Música Olá, eu sou Carla Batier e começa agora mais um Por Dentro do Governo. A primeira unidade de conservação do país foi criada há 80 anos. É o Parque Nacional do Itatiaia, na divisa entre Rio e São Paulo. De lá pra cá, várias outras surgiram. O presidente do ICMBio, Ricardo Soavinski, conta pra gente como elas são criadas. E se delimita uma área, se discute com a população dessa região e se cria essas unidades. E depois vem todo o processo, logicamente, de implementação dessas unidades. No caso das reservas extrativistas, são os próprios beneficiários, ou seja, os extrativistas, que propõem a criação dessas unidades. A ICMBio faz os estudos, discute isso, encaminha o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério, por sua vez, a Casa Civil e depois o presidente acaba criando. Às vezes é um processo mais longo, às vezes mais curto, depende dos estudos e das discussões com as populações na região onde são criadas essas unidades. E olha, desde a fundação do ICMBio, o número de visitantes nas unidades de conservação só tem aumentado. Saltou de 3,5 milhões para quase 8 milhões no ano passado. A que se deve isso? Ricardo Soavinski responde. Primeiro, nós consideramos que é pela própria demanda. A gente vê cada vez mais as pessoas procurarem seu lazer, sua recriação, junto a áreas naturais. E, neste período, o ICMBio investiu fortemente na estruturação desses parques nacionais, de vários parques nacionais e, logicamente, oferecendo bons serviços e segurança para os visitantes e, também, logicamente, enquanto minimizar impactos nessas áreas. E, com isso, a visitação teve um enorme incremento e não paramos por aí. Tem todo um programa de ampliar mais ainda e estruturar novos parques, melhorar esses serviços e oferecer esse serviço para a sociedade, que isso é muito bom. Dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo federal? Escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome, a sua cidade e, é claro, o que você gostaria de saber. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho